Eu falo isso de cadeira, falo com autoridade, se há uma coisa que eu sou grande é na pequenez do meu pecado Eu sei também, a Bíblia inteira, eu já disse que Deus é humorista, Deus faz as coisas para ficar dando risada da gente Você já pensou quando ele foi escolher o pai do povo, ele escolheu Abraão, um velho de 100 anos Casado com a Sara, uma velha de 90 Que quando era moça era estéreo, estéreo e histérica, porque a danada era problemática, briguenta que é uma coisa medonha Agora para que Deus escolheu os casados de velhinho? Velho, velho gente, velho já vai gostando assim, enroscando num canto, já quer ficar no seu cantinho Vão lá vô, ah não vou não, minha vida é muito cansada, ah no meu tempo era bom, né? Pois Deus chamou e falou, vai, sai da tua terra, onde eu vou te mostrar E Deus, para rir mais, ainda nem falou aonde era a terra Oitado do Abraão, vamos, vamos, Abraão, aonde nós estamos indo? Ah, Deus provê, Deus provê, ah, né? Passou um tempo, os anjos dão uma benção nos dois, fizeram um rapazinho Tá feliz? Né? Temporão, rapaz de tacho Quando o menino já estava com uns oito, dez anos, Deus falou, Abraão Tá na hora já, ah, 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 do que? Leva o rapazinho pra cima do morro, mete a faca nele Abraão não podia nem falar minha Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não era conhecida ainda na época Ela veio muito depois E o que, Gabriel, não faz? O velhinho ainda vai Ele não aguentou nem levar a lenha Teve que ser o rapazinho que levou a lenha Rapazinho que quei cargueirinho de lenha nas costas E o Gabriel, ah, minha filha, ah, 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 ah Aonde nós estamos indo, pai? Não, 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 vai chegar lá, nós sabe, né? Não, 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 não Olha a fraqueza Vocês imaginam alguém olhando O velhinho Abraão subindo com o rapazinho que queitando de lenha nas costas O Abraão com aquele facão não aguentava nem segurar a faca O que que eles imaginavam? O que eles imaginavam? O que eles acham?